Sério, já estou farto de te explicar Como é claro aquilo que parei eu nasci Há sempre quem vem só para duvidar Mas eu nunca vim para ficar por aqui Sei que sentes que é diferente o ar Que destila em mim e me eleva assim Já raramente paro para pensar Em quem quis parar, eu só sigo a vi É tão cromado em prata e ouro Tudo o que eu faço vai para além desse tesouro Baby já não espero, vamos dar ao mundo a cor Eu só acelero, teu olhar é o meu motor É tão cromado em prata e ouro Tudo o que eu faço deixa tanta voz a só Baby já não espero, os números sobem no visor Eu só acelero, teu olhar é o meu motor O tempo parou, o passado ficou Já ninguém me dita, já ninguém me dita Pensou, perfumadique, tudo levou Se o tempo fica, me ouvir eu vou Baby tu pões-me num transo Sei como é viciante ficar por aqui Só espero que a nossa alma danse Quando partir vamos juntar a montanha A vida vai virar um gigante Eu prometi, por vezes parece distante Mas não há dia em que eu não descanso Dei conseguir Esse brilho neon nos teus olhos águas Amor, deslumbramos por toda a cidade O voo é privado, deixa-te à vontade Viagem longa que só para em Marte Se nosso império não vai ter idade Eu, eu, eu Tu croma, dei, prata e ouro Tudo o que eu faço Vai para além desse tesouro Baby, já não espero Vamos dar ao mundo a cor Eu só acelero Teu olhar é o meu motor Tão croma, dei, prata e ouro Tudo o que eu faço Deixa tanta rosa só Baby, já não espero Os números sobem no visor Eu só acelero Teu olhar é o meu motor Louis Vuitton Yeah Baby, eu tô com o meu motor Você é o meu motor Eu só acelero Então eu tô acelero Tão acelero Eu sou acelero E eu tô acelero Eu sou acelero Eu sou acelero Eu sou acelero Obrigado.